Ondel, o que significa esse tipo de ataque para a estratégia de Israel? Do ponto de vista do Estado de Israel, da estratégia, é assim, primeiro, a situação no Sul está temporariamente com mais controle, temporariamente, porque a gente sabe que isso pode voltar a qualquer momento, construção de túneis e ataques no Sul, mas temporariamente está mais controlada. Então, o Norte está degenerando, você tem já há meses, grande parte da população do Norte que já esvaziou a região, e do ponto de vista de Israel é o seguinte, o que aconteceu? O Hezbollah passou a usar walkie-talkies e pagers. E por que? Por que pagers? Eles já tinham desaparecido da nossa vida há tanto tempo, pelo menos. Então, é uma peça meio pré-histórica. Mas é o seguinte, o celular, ele é uma ferramenta e foi usado, inclusive, para ataques de Israel a figuras específicas, certo? Porque o celular é fácil de localizar. O celular está dentro da rede, entende? Assim como qualquer um pode localizar nós, ou daqui a pouco o Irã vai conseguir também fazer o mesmo tipo de técnica, certo? Então, o que que fez o Hezbollah? O Hezbollah, ele passou a usar, digamos, uma ferramenta, entre aspas, analógica, ou seja, ter um passo para trás, para não ser localizado no momento em que eu estou aqui no celular falando, então eu consigo identificar que a pessoa está naquele lugar exatamente. Ao fazer isso, o Hezbollah ficou um tanto protegido do risco de ter figuras identificadas pelo celular. Por isso esse recuo. Por isso esses dois passos para trás. Então, o que que fez Israel, apesar de que Israel é a tese, o governo oficialmente ainda não reconheceu, mas a gente sabe como governos e líderes políticos sempre mentem em todos os países, não é só o Bibi Netanyahu que mente. Então, assim, o que que Israel fez? Israel, provavelmente, ninguém sabe o caminho e ninguém nunca vai saber. Ele chegou à possibilidade de todas aquelas pessoas do Hezbollah que passaram a usar pagers e usaram walkie-talkies, então foram vítimas desse ataque, entendeu? Quem estava usando walkie-talkie e pager, então alguém que devia estar circulando dentro do Hezbollah. E foi isso. Marcos. Então, Karen, nós estamos lidando com um governo, o governo de Israel, que é um governo terrorista, não é? Eu preciso ser dito isso com todas as letras. Então, o governo de Israel é muito diferente do povo de Israel e essa coisa tem que ser bem separada sempre. Agora, existe uma hipocrisia internacional generalizada, que os países que poderiam fazer alguma coisa para exigir um cessar-fogo imediato, não fazem. Por quê? Porque interessa a esses países enfraquecer o Irã e, portanto, interessa a eles que Israel não tenha nenhum limite, inclusive com o risco de começar uma terceira guerra mundial, porque pode começar ali, está certo? Não tenha nenhum limite em fazer ações no Líbano, na Síria e no próprio Irã. Enquanto isso, o governo israelense, ou seja, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tem interesse em que isso continue, porque daí não tem eleição. E daí ele continua como primeiro-ministro, porque é muito claro hoje que se tivesse eleição e ele não seria mais primeiro-ministro. Então, é um acordo dos mais sujos da história da humanidade. Uma hipocrisia internacional que já matou 40 mil palestinos e que, nesse caso específico, não só matou 400 pessoas em geral, matou uma menina de 9 anos. Uma menina de 9 anos. É dizer, como é que isso pode ser aceitável por países que se dizem humanos? É uma coisa que, para mim, é incompreensível.